Olá, amigos do Diga Interior, muito bom dia. No programa de hoje eu trouxe uma convidada que é voluntária presidente da ARCD e que é a Adriane Cirelli. Tudo bem, Adriane? Tudo bem, bom dia, obrigada por estar aqui. É uma grande satisfação recebê-la aqui no nosso programa. Adriane, seguinte, você é presidente voluntária da ARCD. Para quem está em casa, não sabe o que é a ARCD, gostaria que você falasse um pouquinho da ARCD. Nós somos a representante local da ACD. Todo mundo conhece aí, através do programa do Teleton, pelo Brasil todo. A nossa unidade local aqui tem a sua autonomia de gestão, tem o nosso CNPJ, então, a ARCD, Associação de Reabilitação da Criança Deficiente. E nós seguimos todos os protocolos clínicos da ACD de São Paulo, lá no Ibirapuera, que tem 70 anos. E o trabalho da ACD é focado? Na questão clínica, na supervisão, na formação dos profissionais. Então, o mesmo atendimento que é oferecido em São José do Rio Preto é oferecido em Porto Alegre, é oferecido em Recife, é oferecido em Uberlândia e em todas as afiliadas aí do país. E você preside, de forma voluntária, a ARCD aqui de São José do Rio Preto, é isso? Exatamente. E o trabalho? Quantas crianças estão sendo atendidas? Na verdade, são pacientes, né? Porque o nome diz crianças, mas nasceu com o sonho do Dr. Bonfim por conta da poliomielite. E aqui fica o primeiro recado para você de casa. Vacine o seu bebê contra a poliomielite, né? Hoje a gente tem erradicado já no país, mas nascemos aí por conta da poliomielite. Hoje atendemos crianças, jovens, adultos e idosos em torno aí de... Praticamos 2.800 atendimentos mês. Peraí, peraí, 2.800 atendimento mês? Mês. É muito atendimento. É, esse ano foi um ano atípico por conta da pandemia, né? Então nós fechamos 45 dias ali de meados de março e abril, retomamos em maio, porque é um trabalho de reabilitação que não pode parar, porque o paciente tem perdas, né? E aí mês a mês vamos retomando esse número de atendimentos. As famílias tiveram muito medo, né? De sair de casa, de levar o seu deficiente. E esse mês chegamos a 2.000 atendimentos, então estamos aí quase a recuperar. E não é só de crianças, você estava me dizendo. Não. Começou com o nome de crianças e... Começou com o nome de crianças, essas crianças foram crescendo e foram atendendo, né? Hoje nós temos, por exemplo, a questão do AVC, infelizmente cada vez mais prematuro. A gente tem paciente de 30 e poucos anos de AVC, né? Fazemos toda a parte da reabilitação física, né? Mielo-melingocele, paralisia cerebral, questões de parto, né? Sequela, às vezes um pouco de prematuridade também, precisa de todos aqueles estímulos, né? Nos primeiros anos de vida. E estamos lá, de mamando a caducando, vamos dizer assim hoje. Adriane, diz uma coisa. Você falou da importância da vacinação contra a poliomielite. Porque a maioria das crianças que você, que a RCD atende, são crianças que tiveram aí a... É, há 70 anos, né? A CD lá no Ibirapuera nasceu do sonho de tratar as crianças com poliomielite. Hoje, graças a Deus, essa doença está erradicada, mas a última vacinação assustou muito, né? Os profissionais da saúde, porque a vacinação foi muito baixa, né? O número de pessoas... O número de crianças vacinadas ficou muito aquém ao esperado. E isso teve alguma consequência mais grave, não? Nós temos a preocupação que essa doença retorne e que ela passe a fazer parte novamente. Tranquiliza a gente aqui. Não retornou ainda. Não, não retornou. Mas é importante que os pais vacinem os seus bebês. É, nós estamos falando da vacina de... Poliomielite. Poliomielite, que é a paralisia... Infantil. Infantil. E a RCD fica aqui em São José do Rio Preto? Fica aqui no Jardim Maracanã, subindo ali na Juscelino, no Super Mufato, na Avenida da Luz. A Avenida da Luz termina dentro da instituição. E aí, se a pessoa quiser visitar... Estamos de braços abertos lá, com todos os cuidados agora, né? Por conta da pandemia. Mas é um prazer imenso mostrar o trabalho, porque nós nascemos do Teleton. Veio dinheiro do Brasil inteiro. Então, fazer a gestão dessa instituição é duplamente responsável, porque a gente tem esse compromisso ético. Houve doação do Amapá, do Rio Grande do Sul, de Goiás, de Tocantins, para a formação de tudo. Na época, a prefeitura local cedeu um barracão e o Teleton mobiliou, fez todas as adaptações, preparou tudo o que a gente tem lá. Então, é uma instituição bem grande, a gente oferece fisiacuática, tem piscina aquecida, tudo isso. E o objetivo é a equipe multidisciplinar. Não ficar tratando aqui ou ali, mas ser um centro de reabilitação, onde o paciente encontra todos os tratamentos que ele precisa. Ele e a família. A questão psicológica, a questão do serviço social, a busca pelos direitos do deficiente, né? Porque a deficiência chega em qualquer momento, né? E todo aquele que não nasceu deficiente, ele pode se tornar deficiente a qualquer momento da vida. Tá certo. Adriana, a gente vai para um breve intervalinho e nós voltamos já com Adriana Cirelli, que é presidente voluntária da ARCB. A ARCB. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Paixi já Tomóvel, disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, sob pedida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize Imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta com Adriano e Cirelli, mas antes eu tenho um recadinho para você. Eu quero te apresentar a minha agência de turismo, a agência que eu faço uso, que é a Abrontur. A Abrontur é uma agência especializada em pacotes de turismo e venda de passagens aéreas. Com um destaque fantástico. Você compra a sua passagem aérea pelo WhatsApp, que é esse que está aparecendo aí na imagem. Você fica livre do 0800, do 0300. Você fica livre daquela ligação demorada, daquele atendimento eletrônico que é horrível. Então, na Abrontur, você compra a sua passagem aérea com o melhor preço do Brasil e pela facilidade de tratar diretamente com o WhatsApp. E isso em qualquer horário. Se você precisar comprar uma passagem de última hora e quer fazer economia, eu recomendo. Ligue na Abrontur e compre a sua passagem aérea pelo WhatsApp. Abrontur. O melhor jeito de comprar passagem aérea no Brasil. Abrontur. Adriane, eu gostaria que você contasse para a gente, que está em casa nos ouvindo, um pouquinho da sua história. Por que esse engajamento todo com essa questão da criança com deficiência, esse empenho, esse trabalho voluntário que você faz. E eu queria também destacar que nós estamos no mês de dezembro. O mês de dezembro é o mês... Do deficiente. Do deficiente, que comemora o Dia Internacional, da pessoa com deficiência física e também daquelas pessoas que são voluntárias no trabalho de ajuda ao deficiente. Então, Adriane, para quem está em casa nos ouvindo, conte um pouquinho da sua história. Bom, eu tinha 26 anos, quando fui mãe, né? E a maternidade é um momento mágico da vida de uma mulher. E com três meses nós descobrimos que o desenvolvimento da nossa filha não era normal. Ela foi diagnosticada com calcificações cerebrais por citomegalovírus. Essa palavra que se tornou tão falada, né? Nesse ano de pandemia. E nós descobrimos aí, então, a missão de criar uma criança diferente. No começo é assustador. No começo a família se sente toda medrosa, né? Talvez incapaz de como fazer aquela criança se desenvolver e poder participar da nossa sociedade. E hoje, assim, se Deus nos perguntasse, nós gostaríamos de viver exatamente tudo aquilo que nós vivemos, por tudo aquilo que nós aprendemos e pelas pessoas que nós nos tornamos, né? Conhecendo esse mundo da reabilitação, conhecendo esses profissionais. E quando me veio o convite para ser presidente voluntária, né? Discutindo em casa, na família. E a gente viu ali naquele convite a esperança de oferecer para todo filho, para todo deficiente, o tratamento que nós, graças a Deus, pudemos oferecer para a nossa filha. A gente sabe que a reabilitação transforma a vida das pessoas, dá qualidade de vida, né? Então, hoje, nossa filha é blogueirinha aí nas redes sociais. Muita gente segue, né? Muita gente fala que se inspira pelo valor que ela dá, por exemplo, nas atividades físicas. Mas isso não caiu assim, né? Do céu, a gente teve muita proteção divina, muita força, mas nós batalhamos muito e oferecemos para ela todo e qualquer tratamento. Qual que é o nome da sua filha? Adriele. Adriele. Quem quiser segui-la na... Princesa Adriele aí no Instagram. Princesa Adriele no Instagram. Princesa Adriele. Tem o capítulo, tem o canal do YouTube também. E me diz uma coisa, a sua... A Adriele está com que idade? Adriele está com 26 anos agora. Ela, no desenvolvimento, ela andou com 4 anos. Falou com 6 anos, a primeira palavra... E se não fosse... Aí uma pergunta que eu quero te fazer. Ela falou com 4 anos... Falou com 6. Com 6 e andou com 4 anos, é isso. Se não fosse a reabilitação? Estaria na cama, no berço. Verdade. Totalmente hipotônica, demorava horas para mamar. Isso, isso é o perfil, esse é o perfil das crianças que... Esse é o perfil. Das pessoas que são atendidas lá na RCD. Normalmente assim. Ou daquele jovem ou daquele adulto que tem a sua vida normal e de repente vem um acidente de trânsito, vem um acidente de moto, que a gente recebe muito jovem lá, fruto dos acidentes. Ou aquele que vai na balada e acha que ele bebe sempre, que ele pode beber e aí ele sofre um acidente. Então assim, o que a gente mais ouve lá dos pacientes adultos é... Nunca achei que fosse acontecer comigo. Entendi. Então assim, em algum momento da história da vida da pessoa e da família, porque transforma toda a família, vem aí o inesperado. E o importante é, esse inesperado, ele faz a diferença, mas ele não impossibilita a felicidade. Hoje nós nos denominamos aprendizes da felicidade e a gente se acha uma família mais feliz do que muitas outras famílias. Porque você passa a valorizar o mínimo do seu dia a dia, cada conquista do filho, da família. Então é um processo de humanização muito grande. E lá na instituição eu posso sair do ambiente familiar e trabalhar como voluntária, como gestora da instituição, oferecer isso a outros pacientes. A gente prima muito pela qualidade do atendimento. Então, por exemplo, atendimento individual, atendimento com... E lá seria quantos voluntários os trabalhadores? Lá toda a parte administrativa e clínica são contratados via CLT com seus salários. E nós voluntários pagamos o salário deles. Nós fazemos a gestão. Então, a gente faz um trabalho enorme com o nosso time voluntários, que são a nossa força, a nossa garra. E a gente tem um bazar, tem um brechó. Então, a gente faz várias ações, o ano inteiro fazendo eventos e ações. E as contas fecham. E a gente, graças a Deus, consegue oferecer tratamento a mais pessoas. E eu quero destacar o seguinte, o SBT sempre esteve muito engajado na ajuda a aceder. É verdade isso? Sim, é o nosso pai, né? É o nosso pai. Nascemos do Teleton, de 2007, que foi destinado exclusivamente para a montagem da unidade de São José do Rio Preto. Vai passar um vídeo agora sobre o trabalho da ARCD aqui de São José do Rio Preto, que atende toda a região também, né? Toda a região. Que não é só São José do Rio Preto, e sim toda uma região, que eu tenho certeza você vai se sensibilizar com esse vídeo e tenho certeza também que não tem tempo de ir lá colaborar, de ajudar, de participar, mas há meios que você possa estar participando e colaborando com a ARCD. Tratar, reabilitar, reintegrar a sociedade, crianças, jovens e adultos com qualquer tipo de deficiência física, esta é a missão da ARCD, Associação de Reabilitação da Criança Deficiente de São José do Rio Preto. A única afiliada da AACD no interior de São Paulo, referência para quem está longe dos grandes centros de reabilitação, onde a força de vontade e a ajuda das pessoas estão presentes o tempo todo. Desde 2008, a ARCD transforma a vida de milhares de pessoas. A AACD trouxe vida. O Francisco tem ossos de vidro, ele tem bastante deformidade e a gente estava em busca de um tratamento. E AACD foi a melhor coisa que apareceu, porque a partir do momento que ele começou a fazer as terapias, a hidro, a dor dele sumiu. Hoje ele tem, assim, né Francisco? Com mais resistência. Depois que eu comecei a frequentar a AACD, eu não estou tendo mais fraturas, tantas fraturas não tinha antes. Eu estou mais forte, mais resistente. Eu gosto muito da AACD Rio Preto. A ARCD se destaca pela excelência dos tratamentos. Todo mês, mais de 2 mil atendimentos são realizados por uma equipe de médicos e profissionais de diversas especialidades. Oito tipos de clínicas são oferecidos na associação, que vão desde tratamentos para pacientes com doenças congênitas, até pessoas com sequelas físicas adquiridas. Nós trabalhamos com a terapia individual. Cada criança e cada adulto tem um horário para ele, voltado para a terapia, pensando naquele paciente. Mas para manter tudo isso funcionando e ampliar os atendimentos, é preciso contar com o apoio de várias pessoas, voluntários, que dedicam tempo para ajudar quem mais precisa. Aqui na ARCD, que é conhecida como AACD Rio Preto, toda a gestão é feita por voluntário. Então, nós voluntários construímos isso no dia a dia. E a pergunta que fica é como pode ajudar? Você pode ajudar como pessoa física, como pessoa jurídica. Você vai comemorar o seu aniversário, por exemplo. Você pode fazer um aniversário solidário, reverter para a instituição. Você, gestor, pode criar um evento na sua empresa, no seu local de trabalho. A entrada como um brinquedo, como uma doação. Você pode doar roupas para o nosso bazar. Você pode entrar no nosso site, no PagSeguro, fazer a sua doação. Você pode ser um mantenedor, aquele que colabora mensalmente conosco. Ou você pode doar aquilo que você tem de mais precioso na sua vida, que é o seu tempo. Usar o seu tempo em favor de alguém. E isso é o que os nossos voluntários fazem aqui diariamente. A preocupação em manter a transparência das doações é um compromisso que a ARCD de Rio Preto tem com toda a sociedade. Os valores arrecadados são divulgados nas redes sociais e no site. Todos ficam sabendo como e onde esses investimentos são aplicados. Aqui na ARCD é assim. Cada passo, uma grande conquista. E cada ajuda, uma vitória. Ajude também a ARCD de Rio Preto. Com o seu apoio, podemos ir muito, muito mais longe. E tornar a vida de muitas pessoas mais feliz. É de fato emocionante, um trabalho fantástico. Adriane, a gente vai para mais um intervalinho e nós voltamos com o Diga Interior. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Baixe já Tomóvel, disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, subbedida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize Imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta e eu tenho mais um recadinho para você muito importante. Quero falar um pouquinho do Tomóvel. O que é o Tomóvel? É o novo aplicativo de transporte urbano. O Tomóvel você baixa no celular, chama o carro e com uma vantagem. Você economiza, economiza nas corridas, se locomova pelo Tomóvel e gaste menos dinheiro. Faça economia. E você que é motorista de aplicativo e quer um novo aplicativo, um aplicativo que tenha a menor taxa do mercado, você motorista deve se cadastrar no Tomóvel. E para tanto, basta você baixar Tomóvel Motorista e fazer ali todo o seu cadastro. Atenção, motoristas de aplicativo de Arassatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. O Tomóvel está aberto o cadastro nestas três cidades do interior de São Paulo. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano do interior de São Paulo. Estamos de volta e no programa de hoje, Adriane Cirelli, presidente da ARCD. Adriane, que trabalho fantástico, que trabalho bonito. Eu quero assim já de antemão parabenizar. E me diz uma coisa, toda essa estrutura, essa despesa, esse gasto, é o governo, o Estado, o município, quem que provém os recursos? De onde vem? Bom, sendo assim muito transparente, nós temos em torno de 160 mil mês. Nós recebemos da prefeitura local 100 mil, 20 mil das prefeituras ao redor, proporcional ao número de pacientes que eles nos enviem. E nós fazemos toda essa gestão voluntária, como se fosse uma empresa mesmo, muito cuidadosa, com toda essa gestão de... Eu costumo dizer que ao invés de lucro, nós temos atendimentos. Então, quanto mais a gente conseguir gastar menos nesse processo todo, por exemplo, um case de sucesso nosso foi que nós deixamos de comprar copos descartáveis. A gente usa as redes sociais para pedir, olha, precisamos de copos descartáveis. Porque às vezes a pessoa não se sente confortável de doar o dinheiro, de fazer um depósito, né? Nós vivemos num país que tem a desconfiança. Mas agora eu queria te perguntar, você então, a RCD, vive de doações? Vive de doações. Além da ajuda governamental? Vive de doações. A gente tem sempre o apelo aí pelas redes sociais. E internamente, quando essas doações chegam, é o nosso compromisso ali de fazer essa gestão com muito cuidado, com muita cautela, para que esse dinheiro possa render. E quem não quer dar o dinheiro... Pode doar materiais. E quais seriam esses materiais? Olha, produtos de limpeza, copo descartável, papel A4, que nós usamos um absurdo, né? Porque usa nas terapias, fono, pedagogia, toda a parte documental. Então, tudo isso nós zeramos o orçamento, deixamos de gastar. Imagine isso o ano inteiro para a instituição. Então, às vezes a pessoa, ah, eu vou doar três pacotes de papel A4, que é uma coisa que a pessoa incorpora na doação dela. Então, nos... E essas doações são entregues lá na... São entregues. Então, eu gostaria que você falasse o endereço, porque eu vou tomar a liberdade aqui de fazer um convite para você que está em casa, que está assistindo esse programa, que conheceu o trabalho da RCD, que você também possa ajudar, participar, fazendo as doações. Serão bem-vindas, né? Muito bem-vindas. E eu costumo dizer até assim para as pessoas que uma vez por ano é bom passar lá uma tarde para nós olharmos os nossos desafios pessoais, porque às vezes a gente fica embutido ali na nossa realidade e acha que os nossos problemas são muito grandes, né? E quando nós vamos lá e olhamos todos aqueles casos, todos aqueles pacientes, talvez a pessoa possa sair de lá olhando os seus desafios pessoais de uma outra forma. É, porque a gente tem a mania de reclamar, né? Tem. A gente reclama, 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 mas de repente a nossa vida está tão boa, não é verdade? Exatamente. Então assim, se você se alimenta com garfo e faca, você já é um privilegiado. Nós temos muitos pacientes lá com sonda gástrica, né? Só que no dia a dia a gente não se incorpora. Não dá valor, né? Não dá valor e não sente gratidão por isso. Então quando você olha o outro, né? Você consegue ressignificar a sua própria existência. É isso que eu faço. Sempre os meus problemas pessoais se tornam menores quando eu vejo aqueles desafios. E é possível que a pessoa, quem está nos assistindo, possa lá conhecer, passar uma tarde? Possa visitar, possa conhecer o processo. Nós geralmente passamos por todas as salas, mostramos ali o processo de reabilitação. Eu também tenho amigos que falam assim, não me convide porque eu não vou, não dou conta, eu choro, eu saio de lá muito mal. Tudo bem, eu acho que a gente precisa respeitar o emocional de cada um. E aí vem aquelas pessoas que nos doam financeiramente. Aí essas doações são feitas... Tem pessoas que são mantenedores, que doam mensalmente, recebem o seu boleto lá pelo e-mail e mensalmente colaboram. Pode ser 20 reais, 30 reais, 100 reais, o que a pessoa quiser. E se a pessoa que está nos assistindo agora, Adriana, fala assim, eu quero colaborar. Tem um valor específico? Não, a pessoa doa o que ela pode, faz o seu cadastro na instituição. E esse cadastro é feito por telefone? Pode ser por e-mail, pelas redes sociais, pelo WhatsApp da instituição, por telefone. E eu vou pedir então que se passe aí no GC esses dados todos aí para a gente poder... Porque, Adriane, veja bem. Olha, a gente tem a vida corrida. Muitas pessoas que estão nos assistindo, eu penso que gostaria de estar lá participando, ajudando. Tem aquelas que não querem ver isso, né? Que é o emocional de cada um. Mas você que está me assistindo e está assistindo aqui a presidente voluntária da RCD e quer fazer uma doação, quer participar desse programa, quer se envolver com isso, nesse trabalho maravilhoso, voluntário e de grande importância, porque está aqui o depoimento da Adriane que destacou da filhota dela, da Adriele. Que se não fosse esse trabalho da RCD, a realidade dela seria completamente diferente. Então você pode ajudar. Você ou fazendo doação física de materiais ou mesmo por um boleto, ou mesmo por um depósito bancário, uma transferência bancária. Adriane, eu quero te agradecer imensamente. Foi uma grande satisfação recebê-lo aqui. Quero parabenizar a RCD na sua pessoa pelo trabalho desenvolvido e dizer que foi uma grande satisfação tê-la. E aí tem um presente para você aqui, do patrocinador nosso do programa, que é o Tomóvel. Então você ganha um presentinho do nosso patrocinador. Que joia, obrigada. Adriane. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo espaço de falar do trabalho. Às vezes nessa vida corrida as pessoas realmente não têm conhecimento desse outro mundo que existe. Então obrigado por estar aqui. Fica aí o convite a todos vocês. E aproximando o Natal vem aquela musiquinha, né? Então é Natal. E o que você fez? Então assim, nós fomos felizes enquanto voluntários. E aí fica a minha dica. Aqueles que querem dar um sabor diferente para as suas vidas pessoais. Com certeza. O Diga Interior fica por aqui. Um bom dia. Uma ótima semana a todos. E aí